Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Hélio, essa daqui é a Natália, a gente está mais um dia de feira aqui no Moda Center, tá ok? E você que chegou aí agora, já deixa o seu like, comenta aí se você já veio aqui na feira. E a gente acabou de conhecer uma empresa aí, que vai ser parceira da gente, nosso canal, é a empresa Look Vini, é uma empresa que trabalha com vestidos elegantes para final de ano. Anota aí o telefone para contato, DDD, 51-9-93-33-84-98. Vem comigo agora, vamos ver onde é que eles estão localizados e a mercadoria que eles trabalham. Meninas, olha só, essa empresa fica aqui no setor amarelo, na Rua C, lembra da placa lá em cima que eu falei para vocês? Siga essa placa aqui, olha só, setor amarelo, Rua C, pega esse corredor, vem comigo agora na íntegra para você estar conhecendo a empresa dessa fornecedora que trabalha com vestidos arrumados para final de ano, fica aqui no setor amarelo, Rua C, box 79, fica bem aqui no final do corredor, olha a placa lá, brilha, brilhante, tá vendo? Quando você vê aí, você está bem pertinho, aí bem aqui o box dela, olha só, inclusive, olha só, já tem uma cliente já lá que gostou da mercadoria, aquela moça ali, ela está tirando fotos, né, da mercadoria dela, porque ela gostou e vou mostrar aqui um pouco para vocês verem na íntegra um pouco das opções de mercadoria que eles trabalham aqui, trabalha com todas essas opções de vestidos arrumados para final de ano e vamos conhecer agora na íntegra aqui, meninas, olha só, vocês vão encontrar uns vestidos na malha leila, que é um dos tecidos mais confortáveis, assim, eu não usei não, sabe? Tecido bem confortável uma mercadoria com preço bem acessível aí para vocês estarem começando a trabalhar um preço bem acessível aí para vocês estarem trabalhando são peças aqui, olha só, a partir de R$18,00 para vocês estarem revendendo aí na sua cidade, no seu estado, na sua região tá ok? olha só, tem essa outra opção também são os vestidos compridos, certo? olha só, de cima a baixo é uma ótima peça aí para você estar usando com um salto alto, né, um salto elegante para você estar renovando aí na sua... no seu look do dia a dia essa outra opção aqui, olha só, ele é um vestido na cor laranja são nos tamanhos 36 ao 44 ele trabalha no tamanho único porém, como ele tem um elastano, né, ele veste do tamanho que veste a cintura 36 a cintura 40, 38, 42 e 44 aí você faça seu pedido aí que eles enviam aqui via excursões que vem aqui no Moda Center tá ok? olha esse daqui que diferenciado, hein, meninas? uma ótima mercadoria aí para você estar revendendo olha esse outro aqui também esse daqui, o detalhe dele é aqui que é furadinho assim, ó, na cintura tá ok? então, aqui vocês vão estar encontrando peças aqui a partir de R$18,00 no atacado no tecido na malha leilha, certo? para você que não conhece a malha leilha malha leilha, para quem não conhece, é um tecido diferenciado, é uma malha boa, tá certo? é uma malha que não esquenta com o calor então, aí você pode estar renovando aí seu estoque ou para uso pessoal também fica à vontade aí, é que você não está encontrando peças aqui, olha só a partir de R$18,00 no atacado, ok? e tem essa outra opção também aqui, olha só faça seus pedidos aí, porque aqui a gente envia para o Brasil inteiro via excursões que vinha ao Moda Center via transportadora também na dúvida aí, manda um zap para a gente daqui a pouco a gente vai deixar o cartão mais uma vez para dar aquela reforçada, tá ok? telefone para contato, anota aí, olha Luc Vini, telefone para contato DDD 819-9933-8498 tem um, ele fica aqui no setor amarelo, rua C, box 79 vem olhar um pouco mais da mercadoria dela então meninas, olha só, faça seus pedidos aí porque aqui a gente envia para o Brasil inteiro via excursões, via transportadora olha só, tem ele na opção azul também tá ok? a partir de R$18,00, vale lembrar faça seus pedidos aí, porque aqui as meninas vão enviar para o Brasil inteiro via excursões que vinha ao Moda Center e lembrando que a malha Lely é um tecido diferenciado uma malha confortável que você pode estar renovando no seu estoque no seu guarda-roupa agora é uma ótima mercadoria com preço bem acessível para você estar trabalhando olha só, tem ela estampada e tem ela na cor lisa também vendo, olha só cor lisa aí, transparente cor vermelha, aí chegando Natal final de ano, Réveillon, né? aproveita aí, renove seu estoque, seu guarda-roupa para você estar revendendo aí uma ótima mercadoria com preço bem acessível aqui eles vendem a partir de R$18,00 no atacado a partir de 10 peças aqui ela envia via excursões via transportadora que vem ao Moda Center e aqui eu vou mostrar um pouco do atendimento aqui das meninas olha só já tem uns clientes já comprando e aqui a gente mostra assim, a transparência, viu? vocês que são inscritos aí do nosso canal sabem que eu só trabalho assim, né? onde eu mostro os fornecedores, os fabricantes para vocês terem segurança da mercadoria que vocês estão comprando então aí, olha só, faça seus pedidos lá em cima tem muita opção, muita variedade faça seus pedidos aí, que aqui eles enviam para o Brasil inteiro e a gente vai deixar o cartão aí para vocês fazerem seus pedidos olha só, tem aquele modelo também, ele no azul marinho faça o seguinte, fale com eles aí pelo WhatsApp que ela vai estar enviando o catálogo para você fazer seu pedido, tá ok? e vou deixar o contato aqui mais uma vez para vocês darem uma relembrada telefone para contato, olha só, anota aí Luque Vini, fica aqui no Moda Center Rua C, Box 79, 72, 73 fale com eles aí através do WhatsApp telefone DDD 81, 9, 99, 33, 49 repetindo DDD 81, 9, 99, 33, 8, 4, 9, 8 fale com eles aí peça o catálogo, faça o seguinte você que chegou aí agora, dá uma pausada aí no vídeo anota aí o telefone direitinho DDD 81, 9, 99, 33, 8, 4, 9, 8 peça o catálogo que aqui eles enviam para o Brasil inteiro veem excursões que vem ao Moda Center Santa Cruz e vamos para o próximo vídeo você já está se arrumando aí para o Natal eu não você é uma Cida chega Cida chega Cida, dá parecer Cida Natália aí, olha só, com o Luque já no clima de Natal aí chega a tirar com ela vem ela está bem arrumada aí vem cá, chega para eu te ajeitar ajeita ajeita paposa aí, bem elegante ae já foi já foi vem cá ae e e Legenda Adriana Zanotto